Ó galera, pra gente tá completando a nossa primeira missão, a gente vai cair aqui nos terrenos toscanos pra gente tá fazendo vasculho e estojo de armas. Eu já fiz um e a gente vai tá caindo aqui nos terrenos toscanos, né? Pra gente tá vasculhando estojo de arma. Então bora lá. Assim que a gente cair aqui, a gente vai vir aqui. Vamos correr por aqui. Não liguem, eu estou quebrando várias portas. E vamos por aqui mesmo. E vamos... Uma... Três... Quatro... Cinco. Pode a gente fazer tudo isso, galera? Só tá pegando as coisinhas e... Acabou a missão. Espero que vocês tenham gostado aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de apoiar a Gabriel Jeff na loja, beleza? Tamo junto, mano. E... É nóis, galera. Tchau, 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 tchau